Aleluia. Aleluia. Sámen gêbê shás po panche minuti. Buterval E choroba O problemos Pes Ande kangeri kamel te garubim. Ande tu te ihinu da. Opes garubim. A tu nakames te lenávri. Tu nakames te ane nangaludel. Ale sentno duchos Zasahin el ode kai tu nakames. O sentno duchos fur demela ode kai tu nakames. A važo da nikda Kana tu dvi činelo del Nikda tu Má ignorinle debles. Vandri jak žives tu caj ignorino odel Važo da Sotokeres ane kangeri. A saj avis. A saj penes devla oda meso mas. Kaj piravas ane kangeri. Kaj piravas po skupinki. Gja mandala. Na prindžara oda. Pekamu te penen je glav. A to kanger a Kana da zvizvi O manuša bi majndas Tete naše. A na te beži. O furtud hin Ande ti rođivi pen. Vare so so Kampel tu ke Oj odel te le lavi. Problém je Ando manželstvo. Imaná nejso kamibin sa sas. O Rome Romni. Ima pe zna znašine. Ima pe zna kame. Dživin pringalo čave. Kana das vizva Tu nasa onikaj. Sahin mištes. Poduj to. O problém Ando čalandos. Androke. O čave tu narešpektynen. E fajta o ďamutre. Manane kamibin. Nane kot tu te kamel. Nane manuško tu te kamel. A tu da muke zauka. Sahin okej. Po trinto. Kides tabletki po stres. Po depresii. Sahin okej. Haleluja. A tu na džane zolesta Že o bank tut pandel. A zviazino ti rođivi pen. Tu džane zolesta Že bud kresťanahin neposanuta. O bank pandel. Andro stresi. Andro depresii. Ale manuško tu mu ke zauka. A tu návesko delte penendevla. O slobodzin man. Tu ke sa in okej. Kangeri. Tiri fajta. Andal tiri ja kameren. Tiri man želstu pe zhorđu. Andal tiri ja. Tiri okami. Beni manane. A tu mu ke zauka. Kide zdrava bo naši slovec. A man de kangeri pires. A sa in okej. A tu kide zdrava bo naši slovec. O David Penel. Deja vlaka na džavte sovec. Me igen zasovao mištes. Je k manušte vleskero. Je k manuška je del. Chvala le devleskero. Je k manuška je služina le devleskero. Za sovel. Sa cikno čavoro. A tu kresťano za kide zdrava. Aka ná počas kasky kampa modlitba. Tu násal. Tu náves zauberi. To je co skje. Počinec baripe. O barikanosa. Ako lakaj džan anglal. On mi džan bondiline. Okej. Náne problémy. Náne nič. Čahad ureder. Pena bovaresol. Zdravotné problémy. Níka z náne nič. Ako sosky kerasa mingavro dochodky. Náne zdravotné problémy. Níka nič náne nasvali. Ako kangeri níka náne nasvali. Haleluja. Ale masadžasko doktorizima sa sam nasvali bo kapite kjeri navri o dezabilití. O tohodkost. Pravale. Me kada nakamote. Deme nikaj. Varikaj. Čakamao. Kada peskite puterovaresol. Knave zangalodeo. Devo. Devo. Más ma de. Magikampo tut. Andi saco miro. Dživipen. Tu za sajín. Andi miro majestu. Andi miro kera. Andi miro duma. Kier manda látje dades. Kier manda látje romes. Kier manda látje prales. La penyake. Prales de prales. Andi bulharsko. Andro. Buter fora. Sartepena. In. Vetren. Foros vetren. Andro. Andi bulharsko. Foros jambol. Andro. Andi bulharsko. Foros Petrič. Andro. Andro. A kaká berš somas. Promisi. Kis dígžam tegžan peršo samas. Ko pralko vilizad. Ungrico. Sorado. A ma recalem. Dika samlenca. A ikeraz de vreske. Vaštudendo je meddina. Tumina drojživipen. Me tume saj prindžal jau. Lebočaci simco. Esi kiva ziga vreslan. Androjživipen. A prík tekera skoči jeketane. V de vreske hneuda šukar. I Biblia penelka novkala jeketane. Amen. Avel. Osnud somol. V de vreske. Amen. Poženane. Amen. Do Ungrico. Do aprilu. Kodari avia upale. Andro majos. Averčonta. Koji. Kejam Andrei. Bulharsko. A de Bulharsko. Osnud somo služim. Do trinfomri. Samo. Pro. Bare. Tabora. Dživino do Roma. So. Vešino de. 20 tisíc roma. Biže zera manuša. Roma po tabora. A pirazuda. Evangelizacija. O manuša tine. O manuša sas. Saste. Kaisas. Slejn. Sa tete nao. Paralyzimen Kaisas. O manuša sasile. Dikyano da Bramari. Aka. O delke. Džabari. Bocin. Palo da. Andro majos. Avan. Pane. Andro iul. Soma zan de Macedonia. Te sužine. And de Macedonia. Sama zprekta. Boryska fesina. Bíšte ochto ezerá Roma. A 90% muslimána. A čakšiš. Pena oto menge. And de muslimsko púl. Bez vajinil párs. Párs bez vajinil. No tete. Bez vajinil párs. Vajinil párs. Na ne odá. Čauš. Sama zame manuša. Bíža. 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 Manuša. Muslimána. Súdine. Peskilo. Džipina. Džipina. So. Prímenil je Ježíš. A sasile. A díkaj. O vás. Vyleskilo. Pála. Pála. Sama z André. Ungryko. Kopránko. Vyleskilo. Do september. Námo. Otovr. Pála. Pála. Sama z komisí. A kábež. A díkaj. Odej. Kero. Peský. Tí búči. A díkaj. A díkaj. Pála. Vyleskilo. Pála. Vyleskilo. Konferencija. A kamelojte díkaj. Díkajzame. Tíkaj. 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 A kála prala. So káde díkajzame. Oná měncá sázadu september. André Ungryko. A kála prala. Vyleskilo. A díkaj. Tíkaj. Oda. Ford. Vyleskilo. Od díkaj. Kávele. Tíkaj. 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 Možda poznamenal. Sako dnes. Sako sa javilo. Na možnost. Na možnost. Na možnost. Na možnost. Súžov. Díkaj. Hajde. Ahoj. Okej. Vyčínená mongobaptis opravlá ta dživěná ta rozguma a vyčínená z Roma, Andre Románia, Andre Románia, Andre Románia, Antoforos Arad. Antoforos Arad byla mají peně terka a opravlá o Malinu, a která Romu. Na možnost objetivé Nareologa po dipravat straněla na shedříhoせて a zdrando r Beno, Andre Románia, Andre Románia. befektivé. Čímanné? Abači třeba, R detta okku. R хочется na sískumila a řínená SAILky. Vyela jenka řínená za začasného proiečená, Andre Románia domáaz. Na využiš napravla. Men webinarem jedan языká na tam mí те slackujízeníci. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. eu falo em Angra, eu falo em România, eu falo em Jerusalém e o caso de Nikolaj e depois do Bolhársco, eu falo em Angra, eu falo em Angra, eu falo em Angra, eu falo em Angra e eu falo em Angra, eu falo em Nikolaj Jau, mas em Giorgis na Angra. Ok? Com Nikolaj Jau. Kamal Takeren é um programa de três livros. Três livros de programas por Patmos. A do Patmos. A do Patmos. Ele também fazia em Londrina, ele fazia em Samos, do greco, ele fazia em Samos, fazia em Jerusalém, fazia em Patmos. Ele 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 fazia em transtas da universidade. Ele diz em Bása, a cantilante do Jan Paulo, que dizia em Pálo, que dizia em Díaz-Bása, quando ele dizia em 18 anos, mas até para mim, ele dizia em 10 anos. mas não todos os homens no time, agora eles viram, com uma escola que disse que era que não era um bando, e ele apareceu, ele se acreditou. Ele se acreditou, e agora eles viram, e eles viram. Então, quando pediu a escola, a primeira palavra, e quando pediu, a primeira palavra, a primeira palavra, de contacto. Porém, um homem que é um pastor, que é um monte de pessoas que você tem de fazer. Você tem de e-mails, de um link no office, então você tem de fazer. Você quer dizer que você não quer viver com a mulher, não é? 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 Então, há uma câmera que não é uma impressão. Quando eu estou na criação de Kangeria, nós, nós, nevamos. Nós, nós. Nós anos de Africa, nos, v softwares. A nós, nós. Nós, 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 que já usamos, que ele foi um evangelismo. Nós também, nós. Nós, nós. Nós, nós chamamos. Nós, nós. Nós, 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 nós. A organização da Pesla, mas na WSK. Me parece que se dá para o resto da Neste, então nós temos aqui uma chave. Então, vamos lá. 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 Me Mari contexte. Não ta nome. Vamos lá. Olha aqui. Vamos lá. Olha aqui. Espera aí. geben aí. Para o final da vida. A 어떤ило que entriste? E tal coisaボ Causeiro? Que a mãe não tem. Pode estar pra vocês? Eu quero voltar deles. Aqui você precisa ver no usar a luta do Sil Spanish. A mãe falou que ele chama o apicado. Ela falouiku que se conseguiu. Se você quiser, querido de Blesquieu, se você quiser, e se você quiser, você quiser, e se você quiser, por favor, para a pena, para a vida, para a vida, para a vida, para a vida, para a vida e para a vida. Meus gostos de Deus. Aleluia, eu sou eu, para a vida de Blesquieu, porque não tem pena, porque é um trabalho. É a Bíblia, Amém. 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 Amém.